Nesse momento, diante de Jesus, queremos apresentar a sua prece, a sua intenção, o seu pedido. Por isso, cantemos, louvando o nosso Deus. Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Tomar Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços Preencher reverência a Tua voz, vamos fazer Podes redar, Senhor Jesus Ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor Saber que estás presente aqui Reinas, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza e incerteza Desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Senhor Jesus, ó sim O Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor Que bom, Senhor Que bom, Senhor Fazer o nosso coração Fazer o nosso coração semelhante ao Vosso Meu irmão, minha irmã, diante de Jesus Apresentemos a nossa oração Agradecendo a Ele por essa semana Que passou Por tudo aquilo que vivenciamos Agradecendo pelas graças recebidas Pedindo pelas nossas necessidades Pedindo pelas nossas necessidades Físicas e espirituais Senhor Jesus, ouvi a nossa oração Eis-nos aqui diante de Ti Eis diante de Ti todo o nosso ser Todo o nosso coração Que pede, suplica Dai-nos a Tua graça Dai-nos a Tua bênção O cálice e a hóstia eram O meu desejo também era Com Ele ser um Ser um só coração Meu Senhor O mesmo sangue nas veias, Senhor Estando unido a Ti Esquecer-me de mim Conceder que eu fique eternamente assim Está unido a Ti Esse é o nosso desejo Ó amado Jesus Está sempre unido a Ti Na Tua presença Te bendizendo sempre Porque Tu és o Senhor de nossas vidas Por isso reze junto Pai nosso Que estás no céu Sanificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Por nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém